Silvano Salles, o cantor apaixonado Fui desatento, meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou E se é preciso eu mudar Ouvir seu silêncio de mulher Eu ensinaria as que você dá Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pintam as unhas de café Vive olhando pro nada Então amor se leva é tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Que eu não vi Fui desatento, meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou E se é preciso eu mudar Ouvir seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pintam as unhas de café Vive olhando pro nada Então amor se leva é tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Então amor se leva é tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Que eu não vi Beat rock A banda do seu coração Estou aqui me fazendo de difícil Tentando enganar meu coração E o conteúdo desse copo É só saudade É o álcool que ilude o meu coração E escondi um momento O sentimento de vazio Que você deixou no meu peito Tô sofrendo sem você aqui Tô sofrendo sem você aqui Vacilei e te perdi Vacilei e te perdi Eu tô aqui tomando uma pra te esquecer Eu tô aqui bebendo pra te esquecer A cachaça bateu E o pensamento é só você A saudade bateu E o pensamento é só você Eu tô aqui tomando uma pra te esquecer Eu tô aqui bebendo pra te esquecer A cachaça bateu E o pensamento é só você A saudade bateu E o pensamento é só você Estou aqui me fazendo de difícil Tentando enganar meu coração Eu com Deus o desgobo É só saudade É o álcool que ilude no meu coração E esconde em um momento o sentimento de vazio Que você deixou no meu peito Tô sofrendo sem você aqui Tô sofrendo sem você aqui Vacilei e te perdi Vacilei e te perdi Eu tô aqui tomando uma pra te esquecer Eu tô aqui bebendo pra te esquecer A cachaça bateu e o pensamento é só você A saudade bateu e o pensamento é só você Eu tô aqui tomando uma pra te esquecer Eu tô aqui bebendo pra te esquecer A cachaça bateu e o pensamento é só você A saudade bateu e o pensamento é só você Música